Então fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Machote Multimedia, se é a tua primeira vez aqui no canal já clica aqui no botão inscreva-se, deixa teu like, compartilha esse vídeo tá com o máximo de pessoas que você conseguir e comenta aqui se esse conteúdo foi bom pra você Então como você já sabe, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a nova personalização de layers, de camadas aqui dentro do Vmix Ela é uma atualização que veio recentemente aqui na versão 27, lógico Então é bem parecido ali como você pode estar modificando ou criando títulos dentro do GT Design Praticamente eles incorporaram o GT Design dentro das configurações de camadas, tá? Anteriormente a gente precisava ir lá em posição, tá? E fazer todas as modificações das camadas que a gente queria e às vezes a gente não sabia exatamente onde estava Então eles fizeram uma atualização lá no 26 já facilitando bastante o modo como você encontra as camadas Ou sabe quais são as camadas, o que que tem dentro daquelas camadas, né? Quais inputs estão dentro de tal camada dentro de um outro input O Vmix trouxe ali a atualização com o nome, né? Do input já na camada Então beleza, ok, show de bola Já na versão 27 eles trouxeram um jeito um pouco mais facilitado de você estar fazendo essas modificações Ou personalizações de camadas dentro ali de um input, uma composição de imagens, tá? Então você tem duas formas hoje atualmente de estar fazendo essa modificação, né? Cropando, aumentando, ajustando o tamanho, esticando uma imagem Seja em posição ou então ali em layers Que você já consegue já, lógico, ali de imediato estar fazendo essa alteração Uma funcionalidade não elimina a outra, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco Mas olha só, aqui na descrição tem alguns links que eu quero que você tenha uma atenção muito especial O primeiro deles é o nosso curso de áudio para Vmix É um curso recém lançado com mais de 200 pessoas já Tem mais ou menos duas semanas de lançamento Não sei quando você está assistindo esse vídeo O curso já tem mais de 200 alunos, tá? São aulas totalmente práticas Eu entrego ali 10 plugins totalmente gratuitos Que são pagos, alguns deles Drives que são pagos Premium Eu entrego ali totalmente gratuito para você Aplicativos ali, programas no computador Que você pode estar utilizando como auxílio Para estar melhorando ainda mais o teu áudio dentro de uma produção Fora isso, aulas totalmente práticas Para você entender de uma vez por todas Como funcionam os fluxos de áudio dentro do Vmix Então tenho certeza que esse curso vai te ajudar bastante nessa parte Para abrir atualmente como funciona o áudio e você resolver qualquer tipo de demanda Também o nosso curso Vmix Academy Que é o curso mais completo de Vmix no momento no Brasil É o curso mais requisitado pelas empresas Referência nacional Tem um certificado nacional Totalmente reconhecido Você vai perceber que é um certificado profissional mesmo Que você vai colocar ali com certeza no teu currículo E vai engrandecer e vai te colocar em destaque aí no mercado Fora todo o conhecimento que você vai adquirir ali Vai te deixar totalmente preparado Para estar enfrentando qualquer tipo de demanda Seja ela mais complexa dentro do Vmix Então estou te esperando lá E outra Se esse conteúdo de fato te ajudou de alguma forma Conseguir contribuir para o teu trabalho Para o que você está fazendo Para a tua produção Um botãozinho aqui embaixo Valeu demais Você pode estar doando aí o valor que você quiser Para estar me ajudando A estar continuando aqui com o canal Trazendo mais conteúdos aqui para o canal Então você pode dar aí R$1, R$2, R$3 O valor que você quiser Caso esse conteúdo te ajudou de alguma forma Outro jeito de estar ajudando a gente aqui É se tornando membro aqui do canal Para um valor bem simbólico Você se torna membro aqui do canal E também pode estar ajudando aqui no nosso trabalho De certa forma está contribuindo para o canal Está sempre trazendo conteúdos cada vez melhores aqui para vocês Tá bom? Então vamos lá para a tela do nosso Vmix Já estou aqui com o Vmix E para isso eu vou estar utilizando uma imagem base minha Que é essa imagem Está presente Identidade visual praticamente Do nosso curso A Vmix Academy Presente nos nossos e-books Ok? Então eu vou estar utilizando ela de BG Então vai ser nossa imagem base Mas para esse exemplo dele Eu estou usando um color Um input transparente Qualquer outra coisa Qualquer outra imagem que você tem aí Você pode estar utilizando também Para estar replicando Ok? Então aqui dentro Para a gente estar exemplificando Eu vou estar colocando a minha câmera E também a minha captura de tela Que é a captura do meu Vmix Então a gente vem aqui para layers Você percebe que não tem nada aqui dentro É exclusivamente mesmo A nossa imagem de base Então aqui na camada 1 Eu vou colocar a minha câmera Colocar a minha câmera E aqui na 2 eu vou colocar a minha captura de tela Que é essa fonte de vídeo aqui Tá? Ok Antigamente Até a 26 Como é que era feito aqui esse ajuste Você vinha aqui e colocava Aqui cada camada que você queria E vinha aqui em editar Você já ia direto para ela E aqui sim você faria Toda a parte de tirar zoom Cropar tudo bonitinho Como você queria Então vou selecionar outra camada aqui Tiro o zoom Faço o crop como eu quero Ajusto aqui tudinho Pan Pan Y Pan X A rotação se eu quiser Beleza Posso colocar uma borda Show de bola Tá? Então você tinha que vir para cá E fazer todas essas modificações Ok Agora na versão 27 Você já percebeu que não Você não precisa ir direto para lá depois Tá? De acabar de aplicar lá a camada Um input em determinada camada Você não precisa ir lá para a posição Você pode fazer todos os ajustes aqui dentro Então ele habilitou aqui para a gente Essa parte aqui de configuração aqui embaixo Tá? Que tem algumas coisas interessantes Que a gente pode estar falando Que eu acho que é importante que você saiba Tá? Então eu vou selecionar primeiramente A minha câmera aqui Posso estar selecionando outro input aqui dentro? Como é que eu faço isso? É só simplesmente clicar nele Que ele vai ativar Então eu não tenho nada nessas camadas Aqui adiante Mas eu tenho na camada 1 Então ele seleciona Que é a camada 1 Que no caso é a câmera E se eu clicar aqui na 2 Ele seleciona a camada 2 Que no caso é a minha captura de tela Que é o meu Vmix aqui nesse momento Tá? Então para isso Eu posso estar arrastando Ou então simplesmente eu clico aqui em cima E posso arrastar também Posso vir aqui ó Bem simples Bem parecido com o GT Design Tá? Diminuo aqui o tamanho Posso estar diminuindo o tamanho Clico aqui novamente Posso diminuir também o tamanho Tá? Ah Lucas E como é que eu faço para cropar? Né? Estou vendo que você está diminuindo o tamanho Ok? Está esticando Expandindo Clica aqui em crop A primeira opção aqui Move Ele só vai movimentar E vai esticar Ele aqui Tá? Ok? Aqui na aba crop Ele vai modificar as funções Aqui das setas Em vez dela esticar Expandir Tá? Ele vai cropar Tá? Então olha só Vou selecionar aqui E ele vai estar cropando Nessa nossa imagem aqui Do jeito que a gente quiser De maneira bem fácil Essa é a principal diferença Tá? Você pode estar cropando De maneira bem fácil Aqui dentro Antigamente Se eu vier aqui novamente Em position Para eu estar fazendo esse crop Eu tenho que vir aqui Às vezes você se confundia Que o teto era o de baixo Não sabia muito bem Aí ficava se perdendo Às vezes você Para quem é muito experiente Já sabe que aqui você pega já A lateral esquerda Aqui já a cabeça Aqui é a parte de baixo E aqui é a lateral direita Beleza Para quem já é experiente Já fez isso centenas Milhares de vezes Isso aqui já está na cabeça Já vai mais que automático Mas o cara que está aprendendo No dia a dia Isso às vezes atrapalhava Você vinha aqui Pô não era aqui Que eu queria cropar Será que é aqui? Não Não é aqui Caramba Onde é que é? Por mais que tenha ali O eixo Y O eixo X Possa parecer um pouco didático Para quem tem um pouco De familiaridade com matemática Sabe ali onde é o X O Y Ok Mas tem muita gente Que às vezes não precisa saber disso Não quer saber disso Às vezes atrapalhava Então aqui dentro Nas layers É bem mais fácil Você está fazendo esse crop Você percebe que ele tem Uma personalização até mais avançada Você consegue fazendo crop De milímetros aqui Então é bem mais fino O crop aqui Você consegue colocar O número exato que você quer Diferentemente aqui em position Porque ele dá um número mais completo Então ele não dá um número quebradinho Ele dá um número mais completo Então aqui você consegue Está botando o número exato Que você quer fazer o crop ali Um pouco mais fino Ah Lucas Eu fiz aqui uma cagada Não era o que eu queria Quero voltar É só clicar aqui em reset Que ele reseta todo o crop Que você tinha acabado de fazer Ou simplesmente você pode estar Só voltando o que você fez anteriormente Aqui Que é o botãozinho aqui De você estar retornando De fazendo Aquele CTRL Z Basicamente Ou então avançando Você voltou Viu como é que estava anteriormente Aqui beleza Estava assim Não Quero que fique do jeito que estava mesmo Então você pode fazer Esse ajuste aqui dentro Tá Outra coisa que a gente pode estar falando Aqui dentro Dessas configurações São as bordas Que também dá para você acrescentar A borda Igualmente lá em posição Você pode adicionar uma borda Aqui dentro também Curvatura Espessura E uma cor para ela lá A diferença aqui dentro É que você já está fazendo tudo aqui dentro Você tem tudo aqui dentro Que eu acho que é essencial Que a gente faz isso A gente ajusta as posições A gente ajusta os crops E as bordas Diferente aqui em de position Que era muito mais difícil Você acertar o crop E a borda aqui dentro Você às vezes nem sabia Que dava para colocar a borda Muita gente nem sabe Que dá para colocar uma borda Em camadas Então às vezes passava Despercebida essa funcionalidade E aqui eu acho que ficou Um pouco mais visível Você tem três abas aqui dentro E a terceira aba Você já sabe Que aqui tem uma borda Disponível para você estar acrescentando Então a gente pode colocar aqui A espessura da borda Você já consegue ver aqui dentro Diferentemente lá de position Você tinha que ficar Adicionando aqui um número Não, não quero Vou botar 10 Beleza Ficar esperando Não Será que é 25 Ah não Será que era 10 Que eu tinha acertado Ah não sei Não lembro agora A gente tinha que ficar Tentando um número Até você achar Aqui você pode estar Simplesmente arrastando Aqui e vendo Qual é o número Que você exatamente quer Opa achei Esse aqui Ontem deixa Largou o mouse Tá Também a curvatura Vou deixar um pouco mais grosso A gente está vendo O rádios aqui Que é a curvatura das pontas Então eu posso achar Uma curvatura que mais me agrada Simplesmente arrastando o mouse É uma facilidade assim Bem legal Que eu acho que eles trouxeram para cá Tá Outra coisa Tá Que eles trouxeram para cá Bem legal também É a rotação Aqui de 90 graus Tá Que aí Serve muito Para você estar Fazendo alguma adaptação Caso você queira transmitir Na vertical Né Então a gente pode estar girando aqui Essa nossa camada 90 graus Então ele vai girando Até chegar na posição Que você quer Tá Então Caso você queira fazer Algum ajuste aqui Para recorte Ou crop Para estar enviando Para vertical Para Instagram TikTok Alguma plataforma Que faça a transmissão Na vertical Youtube Shorts Está fazendo agora também Transmissão Você pode estar Fazendo esse ajuste Direto por aqui Então você percebe Que ele colocou Algumas das principais Configurações Aqui dentro Né Ele deixou os principais Aqui dentro Deu uma enxugada Ali Porque aqui em Position Não morre De qualquer jeito Ah Lucas Então tem tudo Ali dentro Que eu preciso Não Podiam ter tirado Position Não Não deveriam ter tirado Position Aqui em Position Ainda tem muita utilidade A principal delas Copiar Você consegue estar Copiando a configuração Ali de uma determinada Camada E está colando Aqui em uma outra camada Dentro desse teu input Ou você pode estar colando Essas configurações Dentro de um outro input Que tem dezenas De outras configurações Ali de camadas Tá Eu acho isso Muito importante Outra coisa Que tem aqui dentro De Position Que você tem que levar Muito em consideração São as rotações Z X Y Tá Que você não pode perder Isso de vista E o que que é Essas rotações Lucas Só pra gente deixar Bem explícito Aqui Que não tem lá Tá E você precisa Ficar bem atento E não eliminar A posição de vez Tá O que que é Essas rotações Bom Você consegue estar Girando aqui O eixo Ok Eixo X Ó Ok E o Y Tá E assim você pode Estar criando algo Totalmente personalizado Pra tua transmissão Tá Sei lá Você pode estar Criando aqui Um monitor De conversa Alguém apontando Pra cima Você pode estar Criando vários Layouts personalizados Tá Exclusivos teus Dentro aqui De rotação X, Y e Z Tá Então você não pode Perder De consciência Tá Eu gosto muito De enfatizar isso Pros meus alunos Lá no curso Tá Que um operador De BMX Ele se destaca De fato Quando ele tem Domínio completo Da plataforma Então se você Ficar naquela Meice Né Ser medíocre Ser um cara Medíocre Você vai perder Muita oportunidade Dentro do universo Do BMX Audiovisual Então você Sabendo todas As ferramentas Que o BMX Tem e facilitando Ainda mais O seu trabalho De demanda Que a gente Chega a demandas Mais mirabolantes Pra gente Dentro desse universo Você pode Entregar trabalhos Cada vez melhores E também Tá melhorando Ainda O trabalho De alguém Que tá Ó Chegou essa demanda Que eu preciso Disso Cara A gente pode Fazer dessa Forma aqui Vamos fazer Assim Assado Desse jeito Vai ficar Mais bonito Eu acho Que vai Reter mais A atenção Do público Ali na Transmissão Ali na Gravação Bora fazer Com o público Diferencial Ok Então Não perca Aqui de vista O position Tem algumas Coisas Que é interessante Você saber Que dá pra ser Feito somente Aqui dentro Tá Porém Os layers Aqui Essa nova Configuração De personalização De camadas Ficou muito boa Também Facilitou bastante Principalmente Pra galera Que tá começando Tá E aí O que você pode Fazer também Aqui dentro Depois que você Configurou Tudo aqui Ah Terminei aqui A configuração Dessa minha camada Aqui dentro Tá Não vou mexer mais Marco o cadeado Que aí Ó Você mexendo aqui Nada vai acontecer Já tá tudo certo Tá Aí você vem aqui Pra dois Ok Você pode personalizar Ela do jeito Que você quiser Tá Marca aqui também Um cadeado nela Que pronto Tá todo mundo Travado Nada vai ser feito Nada vai ser perdido Tá Não tem perigo De você acabar Alterando ali Sem querer Aquela camada Que você levou Algum tempo Pra achar Uma posição Uma configuração Que você tava Tanto buscando Ok Ainda pode Tá importando Lógico Né Isso aqui Não é novo Mas eu acho Importante Toda vez que você Criou um layout Exclusivo Pra você É interessante Que você Adicione Né Esse layout A sua Bandejinha Digamos assim De layouts Que o Vmx Ele já tem aqui Várias Presetadas Né Que quando você Instala o Vmx Ele já tem Esses daqui Pré-definidos Pra você Tá utilizando Em alguma produção Mas você pode Tá criando Outros aqui Exclusivos E tá Adicionando Aqui dentro Pra tá Reutilizando Eles Tá Lembrando E toda vez E toda vez que você Adiciona um layout Novo Aqui dentro Ele fica Pré-disposto Pra tá sendo Utilizado Em qualquer Outro Projeto Que você Tenha salvo De Vmx Aí dentro Da tua Máquina Fechou? Perfeito? Ok? Então é isso Cada uma configuração Tão nova Assim O Vmx Trouxe No caso Agora No Vmx 27 Tá em Fevereiro Tá Mas eu Tô trazendo Aqui pra vocês Pra todo mundo Ficar ligado Né Nessa funcionalidade Que o Vmx Tem nova Aí Que pode facilitar E muito A tua produção As tuas entregas Aí dos teus trabalhos Ok? Fechou? Então mais uma vez Se inscreve aqui no canal Tá Não perde nenhum conteúdo Que eu tô postando aqui Direto aqui no canal O canal tá todo vapor Tá Se inscreve aí Deixa teu like Comenta Compartilha Tem um botão compartilhar Compartilha no teu grupo Do WhatsApp Tá O grupo lá do Facebook Onde você quiser Compartilhar esse teu vídeo Com aquele teu amigo Que precisa saber Urgentemente Dessa funcionalidade Tá Pra ele tá Antenado Pra ele tá Melhorando a produção dele Tá E outra Mais uma vez Se esse conteúdo Foi de relevância Pra você Tem um botãozinho Aqui embaixo Valeu demais Você pode estar Ajudando aqui o canal Com o valor que você quiser Centavos Um real Dois reais O valor que você quiser Vai ajudar muito Aqui a gente tá Produzindo Tá melhorando Cada vez mais A qualidade aqui no canal Tá Outra coisa Você pode se tornar Membro também Aqui do canal Tá E tá ajudando O canal de certa forma E tendo benefícios Em troca Tá Desse teu valor Que você pode estar pagando Mensalmente Tá Um valor totalmente irrisório Tenho certeza que não vai fazer Muita falta pra você Mas pra mim vai estar Me ajudando demais Ok Beleza pessoal Um abração E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto